Oi gente, ateliê Rosa Márcio, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, por aqui também tá tudo bem, graças a Deus! Eu vim mostrar pra vocês o que eu tô fazendo agora de manhã aqui, hoje é terça-feira, tá gente? Dia 18 de outubro e retomando aqui no meu ateliê, né gente? Eu andei paradinha um pouco, fiquei aí sem fazer um crochêzinho, mas eu comecei essa peça aqui sábado, ó, tá? E vim mostrar pra vocês como é que ela está. Esse passo a passo aqui eu tenho já, tá? É o tapete doçura, mas eu só tenho ele na versão menor, tá gente? Eu não tenho ainda passadeira e como a cor é preto, eu não quis trazer pra vocês fazendo junto com vocês, porque o preto dificulta um pouco, né, a visibilidade aí de vocês assistirem. Então, mais pra frente, se eu for fazer algum em uma outra cor mais clara, ou quando eu tiver disponibilidade de horário mesmo e tempo, aí eu vou estar trazendo pra vocês o passo a passo da passadeira doçura, tá bom? Então, eu comecei aqui, gente, deixa eu baixar aqui um pouquinho pra vocês verem melhor aqui a peça, né? O que eu quero mostrar é a peça pra vocês, tá, gente? É, eu acho que aqui dá pra ver. Pronto. Como ela é grande, ó, tá vendo? Ela já tá quase do tamanho da minha bancada ali, ó, até ali. Essa minha bancada tem dois metros, mas ali onde tá o L, tá vendo? Que tem uma parte ali que é menor. Até ali é um metro e trinta, tá? E eu pretendo fazer essa peça com um metro e cinquenta, por aí. Eu não sei se eu vou conseguir, mas ela já tá aqui, gente. Deixa eu tirar aqui a medida pra vocês verem. Ela já está com... Ela já está aqui, gente, com mais de um metro e com certeza, porque eu fiz aqui a base com um metro, tá? Eu fiz essa base, gente, com um metro de correntinha. Então, ela já deve estar aí com um metro e vinte. Vamos ver. Eu vou esticar aqui pra vocês verem. Mas eu vou colocar bem aqui ajustado. Bem em cima aqui, ó. Pronto. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu coloquei ali, ó, bem certinho. E... Até o final, tá? Aí eu vou... Eu vou... Dizer pra vocês quanto tá ficando. Então, gente, ela já tá aqui, ó. Deixa eu ajeitar bem. Ela já tá aqui com um metro e dezoito, tá? Um metro e dezoito de comprimento. Talvez nem chegue a um e meio, né? Mas se chegar a um e quarenta, tá ótimo. Ó. De largura, ela já tá vinte e oito. De largura, ela já tá vinte e oito, tá? E deixa eu falar pra vocês o que foi que eu fiz de diferente do tapete doçura. Eu fiz aqui, ó. Três carreiras em ponto alto em vez de duas, tá? Porque o meu tapete doçura é com duas carreiras e já começa os bloquinhos aqui, ó. De quatro pontos altos separados por duas correntinhas. Então, eu fiz na passadeira pra mim, na minha opinião, eu acho que fica bem mais estruturado fazer assim, ó. Com um ponto bem fechadinho, a base mesmo do tapete. Então, eu fiz três carreiras, tá? De ponto alto. E aqui, ó. Dos quadradinhos, eu já tô aqui na carreira de número. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Na carreira de número nove. Nossa, esse ponto saiu, foi feio aqui, gente. Eu vou desmanchar e refazer esse ponto. Vou até desmanchar logo, porque é pra quando eu começar a fazer, eu fazer bem bonitinho. Tá horrível esse ponto aqui, gente. Eu tava fazendo ontem à noite lá no meu sofazinho, né? Um pedaço. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove carreiras de quadradinho. Quatro pontos altos separados por duas correntinhas. Com quantas correntinhas eu comecei esse trabalho? Eu comecei com 159 correntinhas e voltei na quarta corrente, começando a fazer um ponto alto na quinta correntinha, tá? E aí, eu consegui ficar aqui, ó, com esses bloquinhos, com 26 bloquinhos, tá? Se a gente for contar, tem 26 bloquinhos desses aqui, tá? Na base. Eu faço 26 bloquinhos e fiz com seis hélices, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu só faço meus tapetes assim, com seis grupinhos, né? Na parte oval. Pra mim, né? Na tensão do meu ponto. Meu ponto é pequenininho, é apertado. Então, eu acho que fica melhor, né, a curva do meu tapete, tá? Tá bem sentadinho, tá, gente? E eu vou pesar. Então, eu vim mostrar pra vocês que eu consegui fazer até aqui com uma sobra que eu tinha aqui, ó. Do Euro Roma, fio 6. A cor é 250, né? O preto. E tem bem pouquinho aqui, gente. Aí, eu resolvi trazer pra vocês que eu vou pesar. Porque, na verdade, eu não pesei no início. Ele tava pela metade, mais ou menos. Nem sei bem quanto que tinha. Eu vou pesar agora pra vocês verem. E... Eu tinha, na verdade, dois cones abertos. Esse e esse daqui. Eu não sei porque que eu abri dois cones e ficou por aqui, ó. Isso aqui ficou... Eu abri e ficou bem bastante, ó. Tá bem cheio, né? Parece que nem foi mexido. Então, eu vou pesar pra ver quanto ele tem aqui, ó. Contando com o cone. Tem 600 gramas, gente. Tá quase todo o barbante aí, né? Então, eu vou finalizar. E... Deixa eu mostrar pra vocês que é o mesmo lote, ó. Tá? É o mesmo lote. Deixa eu mostrar pra vocês que é o mesmo lote. Apesar de tá aqui apagadinho. Mas é 01-3606. O mesmo desse aqui, ó. Tá? E... Não vai dar diferença aí na cor, né? Porque às vezes fica, né, gente? Fica um mais claro, um mais escuro. E aí, eu vou aproveitar esse que já tá aberto. Né? E esse daqui que eu acabei de finalizar. O cone. Ele tá com... 430 gramas, né? Então, eu acredito que eu vou utilizar ainda aí umas 300 gramas, né, gente? Eu acho. Porque ela vai ficar uma passadeira super grande. E eu quero assim mesmo, né? Eu fiz as correntinhas. Eu fui fazendo as correntinhas até alcançar um metro. Tá? Eu fiz aqui, ó. Essa base de correntinha. E eu fiz até alcançar um metro. Porque eu pensei assim, ó. Praticamente, essa parte aqui, ó. Sempre fica entre 20, 23, 25 centímetros, né? Então, eu calculei assim. Que ia chegar a 1,40, 1,45, 1,50, né? Mas, já tá com 1,18. Eu tô na carreira de número 9. Eu pretendo fazer aqui, ó. Na largura. Até alcançar 45 centímetros. Então, eu acredito que eu precise fazer aí mais umas 3 carreiras de quadradinho, né? De bloquinho. Eu vou fazer a carreira de número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Vou terminar a carreira de número 9. Depois, eu vou fazer a 10. E vou fazer a carreira de número 11 e a 12. E aí, eu vou medir. E aí, se já tiver mais ou menos ok aí o tamanho, aí eu já vou fazer a carreira de ponto alto, né? Vou fazer a carreira de ponto alto. Toda em ponto alto. E depois, eu vou fazer o bico de acabamento. O bico de acabamento do tapete do ossura, ele é bem grande, né? Então, dá pra fazer aí um tamanho bem legal de passadeira. Mas, antes de eu começar a fazer a carreira de ponto alto, eu vou tirar a medida, né, gente? Pra ver. Porque eu quero que essa passadeira fique com 45 centímetros, tá? Que é uma encomenda, né? A minha cliente pediu pro pé da cama, né? Pro lado, pra lateral da cama dela. Lá não deu um tamanho específico. E eu disse que eu ia tentar fazer aí entre 1,40 e 1,5. E, independente de quanto fique o tamanho, na largura... Não, na largura não. No comprimento, ela vai ficar, tá? Porque ela quer pra cama, então, vai ficar bem legal pra ela. Ainda não determinei o valor que eu vou cobrar ela. Mas, geralmente, as minhas passadeiras eu cobro assim, gente. Se eu faço de 1 metro, eu cobro 100. 1 metro e 20 é 120. 1 metro e 40 é 140. E por aí vai, tá? E é isso. Então, se de repente ficar 1 metro e 50, vai ser 150 reais a passadeira. Tipo assim, eu faço assim, tá, gente? Ano passado e ano retrasado, eu vendia um jogo de passadeira de 1 metro e 10. No máximo, 1 metro e 20. E dois tapetinhos menores por 180 reais. Tá? Que eu fazia assim, ó. Passadeira 100 e os tapetinhos 80, né? Uma base assim. Mas, agora, com tudo isso que tá acontecendo, assim, de aumento, a gente compra uma hora um valor, depois é outro, né, gente? E a gente tem que aprender a cobrar mesmo, né, gente? A valorizar aí o nosso trabalho. E eu acho que fica uma peça muito linda, bem bonita. E vale aí 150 reais, sim. Né? Se ficar aí com 100... Se ficar aí com 1 metro e 50. Tá bom? Mas, geralmente, eu cobro a minha passadeira, sim. Tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, comenta e compartilha. Eu vou sentar aqui, projetar mais um pouco, emendar esse fio. Eu não vou emendar junto aqui com vocês, porque é preto, né? E não vai dar pra vocês verem. Mas, numa próxima aí, eu mostro pra vocês direitinho como é que eu faço a emenda. Eu já tenho vídeo, né, ensinando como é que eu faço a emenda. E é só pesquisar aí, em dicas, em vídeos que eu trago aí aleatório. Tá bom, gente? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que eu tenha aparecido aqui com vocês. Pra vocês verem o que eu tô fazendo, tá? E eu tô dando um grau também aqui no ateliê, que tá meio bagunçado. Eu tô fazendo umas anotações de produto, né? A Voinatura que eu tenho aqui, pra mim saber o que é que eu tenho. E eu tô fazendo um super saudão aí. Tô postando bastante no meu stories, né? Meu stories não, desculpa. No meu status do WhatsApp, meu povo aqui, né? Que eu vendo mais aqui pra Manaus, né, gente? Na verdade, eu só vendo aqui em Manaus. Então, eu tô fazendo aí uma super promoção pro final de ano, né? E é isso, tá bom, gente? E se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho em todas, pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E quando eu finalizar a peça, eu vou trazendo aqui pra vocês verem, tá bom? E fique à vontade aí pra se inscrever, comentar e compartilhar. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.